A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 1980, este importante património nacional começou a ser reconstruído, dando mais tarde o nome às instalações Dois Moinhos. O desenho do projeto de construção termina em julho de 1986 pelo Gabinete de Planeamento e Arquitetura de Carlos Ramos, no mesmo ano em que se dá a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. Finalmente, inicia-se em julho de 1987 a construção da sede Dois Moinhos, terminando as obras em 1989, ano da sua inauguração, que contou com a presença de vários órgãos do governo, de onde se destaca o Presidente da República de então, Dr. Mário Soares. A empresa atuava nesta altura nas áreas de telecomunicações, energia e indústria, engenharia, material de série, eletromedicina e eletrodomésticos. Ao longo destes 25 anos, as instalações de Alfragide fizeram parte ativa da história de Siemens, tendo acompanhado o momento-chave do sucesso da empresa. Foi neste local que se discutiram os trabalhos de algumas das grandes obras em que a Siemens participou em prol do país. Foi também local de recepções governamentais, simbolizados no seu bosque VIP. Foi lugar de comemorações, de promoção da história da própria empresa, de cultura e teatro, de acolhimento para as ações familiares, de incorporação de novas tendências e temáticas, bem como atualmente acolhe grande parte dos centros de competência que marcam a atividade de Siemens em Portugal. Este espaço sempre foi feito para as pessoas, Muita da história da empresa se cruza aqui. Ontem, hoje e sempre, mudamos e reformulamos o nosso espaço para acompanhar a evolução da empresa, dos seus profissionais e dos seus parceiros. Esta é a nossa casa, onde nos dedicamos a contribuir para fazer crescer Portugal. 2 Moinhos 25 anos de sucesso Música 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 Música